O seu dia é hoje, ele não sabe o seu dia é hoje O seu morrado de ver no passo maio Veio ver devagar, onde foi a pensar? Ele pediu pra não fazer muito ruído Que o santinho de saído foi dormir sem se lembrar Puma, pai do cão Puma, meu pai do cão Puma, meu pai do cão Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje